Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a este canal do YouTube. Hoje trago-vos a introdução de uma nova espécie no aquário de 300 litros, onde temos os juvenis a crescer. Tivemos também que alterar a disposição da sala onde estava o aquário, de modo a abrir espaço para um novo projeto que se avizinha, com uma empresa de alguns de vocês já conhecida. Estamos a preparar um projeto futuro com alguma, eu diria, pinta e vocês vão gostar. Vamos ficar durante uns tempos em preparação para tal. Vamos preparar também a zona onde vai entrar este novo projeto. Mas desta feita hoje ficamos só então com a redisposição da sala onde está o aquário de 300 litros e também a introdução da espécie nova no aquário de 300 litros, como vocês já viram no thumbnail, não correu da melhor maneira, mas de momento já está tudo ouvido, não se preocupem, no fim do vídeo vão perceber o que aconteceu. Entretanto, sigam o vídeo. Obrigado. No dia em que regressei de férias, tinha já um polipotéris reservado na minha loja de aquário filia. Não se esqueçam de apoiar e ajudar a vossa loja de aquário filia local, pois só assim conseguem ter à vossa disposição e de imediato os produtos e os peixes que necessitam para manter o vosso aquário. Aqui decidi fazer um pequeno blind após esta abordagem do Big Mouth, o nosso ciclo ocelaris, ao polipotéris, recém-chegado e ainda dentro do saco, o que me deixou um pouco preocupado e alerta durante esta introdução que decidi fazê-la calmamente e com muita supervisão. Durante alguns minutos, o polipotéris ficou imóvel no fundo, o que é também já comum em peixes recém-introduzidos e sob algum estresse. Após aquele primeiro comportamento da cicla, confesso que fiquei um pouco amadrontado que ela quisesse mais alguma coisa que apenas dar-lhe um toque. E por esta mesma razão, tentei acompanhar atentamente o desenvolvimento desta introdução. Passado cerca de 15, 20 minutos, o nosso polipotéris já se encontrava mais confortável do espaço onde tinha sido, então, introduzido, explorando já, então, nadando junto do areão e explorando o ambiente onde se encontrava. Enquanto filmava mais uns vídeos para vocês, fui ficando sempre atento ao comportamento de todos os peixes dentro do aquário e tive ainda tempo a mais um susto quando a cicla abordou de novo o polipotéris de uma forma não muito amistosa, digamos assim. Mas também não foi preciso muito mais tempo para que tivéssemos a sorte de observar a primeira alimentação destes polipotéris. Os polipotéris são peixes muito resistentes e que facilmente se adaptam a novos ambientes. Por esta razão, não é pouco comum ver um polipotéris recentemente introduzido se alimentar nas primeiras horas. Bem, foi passado um dia que, com tudo a correr bem, decidimos então fazer a tal reestruturação da sala onde estava o aquário de 300 litros e fazer uma pequena mudança para que organizássemos a sala de forma, então, a receber um novo projeto, que já falei anteriormente e que virá mais para a frente nos nossos vídeos. Fica então com o vídeo de como fiz, aproveitei que já tinha 20 férias e fiz uma grande TPA, uma troca parcial de água que não foi muito parcial, mais de 50% da água foi mudada, mas também já estavam há uma semana a viver na mesma água e então decidi fazer a troca grande e aproveitar ao aligerar a estrutura com menos água para então empurrar o aquário para o sítio onde eu queria então mantê-lo para agora. Mas antes de proceder com a TPA, apercebimo que esta seria então a melhor altura para fazer o revestimento de uma das laterais, que de momento estava a descoberto, que ficaria depois encostada a uma parede e seria muito mais difícil acesso para fazer este processo de revestimento a vinil preto, que, à semelhança das costas deste aquário, dará um look mais escuro e ao mesmo tempo não se pode ver a parede através do vídeo. Eu não gosto muito desta situação, então decidi forrar a vinil, como já tinha feito na traseira, a lateral do aquário. Este processo é um processo, não diria difícil, mas também não é um processo de chegar e passar o autocolante. É preciso molhar o vidro, terem atenção às rugas no vinil, ficá-lo bem, ter o vinil bem cortado à medida da lateral, quando eu digo bem cortado, digo faceado com o vidro lateral e não contando com a espessura do vidro frontal e traseiro, porque isso vai criar ali um solavanco na aplicação do vinil. Com o vinil colocado passamos então ao vazamento do aquário. Acelerei um pouco o processo que se segue para não ser muito menótono, visto que tirar água e pôr água é uma coisa que qualquer pessoa que tem um aquário faz bastante vezes por semana, ou devia fazer. E aí 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 Empurrar esta estrutura, mesmo com muito pouca água dentro do aquário, provou não ser uma tarefa fácil. Tive mesmo de fazer uma sessão gratis de ginásio e esforçar-me com alguma força para conseguir empurrá-la para o sítio onde queria que ir. E aí E aí E aí Com o aquário já no sítio, tenta ser o mais breve possível no seu enchimento, tentando devolver o mais rapidamente possível todas as condições a que estes estão habituados. Tchau, tchau. Quando terminei o enchimento do aquário, ausentei-me por uns momentos e deixei a câmera a filmar, para que pudesse, à posteriori, observar o comportamento dos peixes após esta mudança de água. Realmente eles estavam um pouco agitados, mas nada fazia crer no que se ia passar de seguida. Por azar, não tenho imagens em vídeo, porque o cartão de memória esgotou e a câmera parou, mas tenho a foto que vos mostro e a foto que está no thumbnail, foi o único registro que fiquei do ataque. Corri à cozinha na altura com um camarueiro, abri a tampa do aquário a correr, dei um toque na cabeça do Endlicheri, ele sacudiu o outro poli mais pequeno e fiquei ainda mais receoso, porque aquela sacudidela parecia-me que não ia dar saúde ao outro poli. Ao segundo toque camarueiro, o Endlicheri então larga o polipteros e eu consigo pegar nele e pô-lo num aquário que tenho, que mostra as imagens aqui, podem ver, que ele já está neste aquário há algum tempo, já come, está tudo bem, entretanto surgiu então outro problema, porque este não era o polipteros que eu tinha pedido à loja, houve uma troca. Este era sim um Delezi e não um Endlicheri como eu tinha pedido, que a posteriori foi resolvido e hoje já tenho o Endlicheri comigo e este Delezi voltou para a loja de saúde, não tinha problema nenhum, teve dois dias em minha casa, comeu, viveu, nadou, portanto foi isto, foi esta a história que aconteceu, achei piada, não achei piada na altura, achei piada agora, visto que tudo correu bem e que vos posso contar a vocês e que vocês podem tentar até evitar de futuro que aconteça com os vossos peixes. Cuidado nas introduções, já sabem, o que cabe da boca não deve ir para o aquário, neste caso havia ali uma diferença de tamanhos muito pequena e como os polipteros acabam por crescer rápido, julguei eu mal que não haveria problemas, de momento o Endlicheri que eu recebi nem sequer viu a água deste aquário, foi logo diretamente do pão de engorda, até porque veio ligeiramente mais pequeno que o Delezi que tinha e assim fica ali mais seguro e podemos observá-lo e observá-lo crescer em mais segurança. E é com esta história de final feliz que acabamos o episódio de hoje, vão seguir mais vídeos, não se esqueçam novos projetos, deixem-me só antes de terminar este vídeo, que já está a longo, agradecer-vos por termos atingido já os 100 subscritores no canal e é com pequenas vitórias que se conquistam grandes objetivos. até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí